Paulo, deputados de Minas estão discutindo e cobrando melhorias nas rodovias estaduais. Exatamente, até inclusive aquela visita do vice-governador aqui, Matheus Simões, eu pude questionar ele a respeito dessa questão da infraestrutura. Ele disse que é um gargalo muito importante no nosso estado, porque buracos, quedas de barreiras, pontes interditadas e também trechos com trânsito congestionado e o alto índice de acidentes é um retrato da maioria das estradas aqui no nosso estado. Deputados estaduais apresentaram demandas para melhorias em rodovias ao diretor-geral do Departamento de Estradas e Rodagens, o DR, Rodrigo Tavares. Acompanhe a reportagem. Parlamentares quiseram saber do planejamento do DR para as rodovias mineiras. Segundo o presidente da comissão, deputado Tiago Cota, 80% dos pedidos de providência enviados a órgãos estatais neste ano tratam das más condições das estradas. Minas Gerais tem 27 mil quilômetros de rodovias sob responsabilidade do estado, sendo 22 mil quilômetros pavimentados. Somados às BRs, formam a maior malha rodoviária do Brasil. O diretor-geral do DR, Rodrigo Tavares, disse que o governo retoma agora os investimentos no setor, que ficaram paralisados por cerca de 10 anos. Para 2023, o orçamento é de R$ 1 bilhão para manutenção e recuperação das rodovias administradas pelo governo estadual. Ano passado já foi investido um valor de recurso importante. Esse ano já foi aportado mais recurso. Então, hoje, a questão rodoviária é uma prioridade para o governo do estado. E a gente conseguiu, com esses aportes do ano passado, mais desse ano, começar a inverter a curva. Ao invés de só piorar, a gente conseguiu estagnar e está voltando a melhorar a condição da nossa malha. A gente entende que há muito o que ser feito. Eu tenho falado ao longo do tempo que Minas Gerais tem um problema grave e estruturante na questão das nossas estradas. Em alguns casos, recapeamento, outros casos tapa-buraco, outros casos reconstrução do asfalto. Mas nós sabemos também que, por mais que a gente tenha uma equipe técnica competente, qualificada, nós precisamos ter recurso, alternativa financeira. Porque custa e é caro, né, Rodrigo? E o que nós temos que fazer é um pacto da Assembleia com o DR, com o governo do estado, para que a gente possa avançar, trazer, realmente, dias melhores para a população no que diz respeito à mobilidade. Eu acho que essa comissão tem esse papel. Bem, está demorando isso, né, Paulo? Está demorando muito, né? Já era para ter feito isso há muito tempo, discutir a fundo essa questão de manutenção de rodovias, que seja as estaduais e também as federais. Minas Gerais tem a maior malha viária do país. E para manter isso aqui, eu fiz uma viagem recentemente, fui a São Paulo, o trecho aqui que você pega ali, depois de São Sebastião do Paraíso, e vai ali em Arceburgo, passa aquele trecho até chegar com a divisa. A perda divisa mesmo. Nossa, está horrível, horrível, preocupante. Isso impossibilita a instalação de novas fábricas, geração de emprego, nem escoamento de carga. E coloca a vida da gente em risco, né? Coloca a vida de todo mundo em risco. Você pega aqui de Paim, aquele trecho de Paim, até chegar na BR-354, sentido Arcos. Uma coisa horrível, horrível. A gente pensa, gente, em que país que nós estamos? Não fazer a manutenção que precisa ser feita? Realmente é lamentável. Sim.